Fala galera, eu sou Koja e estou trazendo as notícias do dia. Final Fantasy Remake vai atrasar mais um mês. O tempo jogado de Call of Duty, remakes mais esperados para 2020. Magic Arena chega 2020 para PCs e 2021 para consoles. Epic Store já tem 180 milhões de usuários e movimentou mais de 680 milhões de dólares. Destravando os Mechagnomos se você é da Horda. E o presente do Enzo. Enzo não, Enzo não é Koja. E o vazio, o enfoque do vazio para as profissões aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Bora para as notícias. A IGN Brasil trouxe a matéria. Final Fantasy VII Remake é adiado em um mês. Além disso, o jogo dos Vingadores da Marvel também, da Square Enix, foi atrasado em um mês. E o Final Fantasy VII Remake para PS4 também está sendo, que seria para o dia 3 de março, mudou para o dia 10 de abril. A única posição que a Square Enix soltou foi uma nota, que está dito aqui na IGN Brasil, dizendo que eles vão atrasar para manter a qualidade que os fãs esperam. Alguma coisa não deve ter dado muito certo. E aqui embaixo tem uma outra informação do produtor Yoshinori Kitazi. Ele falou assim, Estamos tomando essa decisão difícil para nos dar semanas extras a fim de explicar, aplicar o último polimento ao game. Se é para ser feito isso, ótimo. É muito legal. Poucas empresas estão tendo esse cuidado de fazer isso. Então vamos aguardar. Adrenaline Wall trouxe a matéria. Call of Duty foi jogado por mais tempo que toda a existência da humanidade. Em conjunto, jogadores passaram mais de 25 bilhões de horas jogando os games da franquia. É óbvio que são todas as pessoas do mundo contabilizadas nessa hora, assim como a Blizzard já fez e várias coisas. Uberfacts mandou essa notinha aqui no Twitter, que os jogadores já tinham jogado mais de 25 bilhões de horas, 2.5 milhões de anos, jogando Call of Duty. A chamada da matéria dá somente a isso, a essa informação, mas aqui eles dão o histórico do Call of Duty. Quantas já vendeu, qual é o público que alcança, quais são aqueles que colocam um PC ideal para você jogar, o Call of Duty. Então, na verdade, o que a Adrenaline Wall fez, ela deu essa chamada que é super realmente atrativa. Você entra para ler a matéria, a matéria se resume até esse Twitter, que é esse Uberfacts que mandou. Tem uma conta que é seguida por mais de 14 milhões de pessoas, ele sempre dá fatos curiosos de jogos, humanidade, qualquer tipo de coisas. E depois eles falam um pouco sobre o jogo, sobre a franquia, nada demais. A Start Dual trouxe a matéria remakes e remasters para jogar em 2020, veja os mais aguardados. Ele traz aqui uma lista, vocês sabem que eu gosto bastante de lista. Então, tem Final Fantasy VII, que vai ser atrasado, aqui em primeiro lugar. Resident Evil 3, que vem com uma diferença, não vem mais com o modo mercenário, vem com o modo resistência. Warcraft Trades Reforged, que vai ser lançado agora dia 28 de janeiro. Channel Blade Chronicles. Persona 5 Royal. Bob Esponja, calça quadrada. Esse é um jogo que eu também quero saber, quero ver. Destroy All Humans, Try Off Mana, Comandos 2, HD Remasterizado, System Shock e são esses os jogos. Desses daqui, realmente quero o Bob Esponja, quero o Warcraft Reforged e talvez o Final Fantasy VII. Quais são os jogos que você está guardando aqui de remasterizado ou remake? Deixa um comentário para a gente conversar. A MMO Vício trouxe a matéria. O MMORPG Magic Legends chega ao PC em 2020 para Playstation 4 e Xbox One, fica para 2021. Engraçado, numa época onde a maioria dos games estão sendo lançados primeiro para consoles e depois para PCs com o Magic vai acontecer ao contrário. Até porque os MMOs são muito conhecidos dentro do PC, faz total sentido isso acontecer. Então, ainda este ano, até dia 31 de dezembro de 2020, pode ser lançado o MMORPG Magic Legends e para 2021 vem para os consoles. É somente uma data. Aqui na matéria eles falam um pouquinho mais sobre um comunicado que foi feito à imprensa falando sobre isso. E aqui tem o link para você participar do beta. Se você ainda não faz parte, dá uma clicada. Os betas estão sendo propostos para acontecer na primavera americana, que acontece entre março e junho deste ano. Se o beta vai acontecer entre março e junho, podemos esperar o lançamento do game para, provavelmente, o verão de 2020. 2020, lá para novembro, dezembro, o novo verão, inverno, inverno, verão, sei lá, lá é verão, aqui é inverno, tudo isso me confunde. De qualquer maneira, se você quer mais informações, não deixa de clicar aqui no site playmagiclegends.com barra beta. A The Enemy traz a matéria Epic Games Store já tem 108 milhões de usuários e movimentou mais de 680 milhões de dólares. Eles ainda estão afirmando que essas métricas estão acima do esperado. A Epic Games, que veio para tentar desbancar um pouco a Steam e até o momento não fez isso de forma eficaz, até porque tudo que vem da Epic Games é atrasado em relação a Steam, então eles não têm um sistema de troféus, não têm um sistema de conversa boa com o usuário, não têm fóruns, não têm uma série de coisas, mas a Epic Games conseguiu chegar a esse valor exatamente porque ela conseguiu games exclusivos. Então vários jogos estão sendo lançados primeiro na Epic Games para depois vir para Steam, console ou qualquer outro lugar. Foi assim com Jedi Fallen Order, foi assim com B, foi assim com Borderlands, dentre outros. Shimui só teve na plataforma da Epic Games por um bom tempo. De qualquer maneira, o CEO da Epic Games já disse que está acima do esperado. É óbvio que eles estão abaixo da Steam, eles até comentam aqui na matéria. Sem nenhuma surpresa, a Steam segue como líder do mercado. A plataforma da Valve existe desde 2003 e possui mais de 1 bilhão de contas criadas, incluindo 90 milhões de usuários ativos. De qualquer maneira, isso mostra um ótimo crescimento da Epic. Ele é um concorrente que está correndo atrás do prejuízo. E quem sabe, para este ano de 2020 e 2021, não venham surpresas para melhorar a loja da Epic Games Store. Vamos falar um pouquinho sobre o World of Warcraft. O WoWhead trouxe a matéria. Como destravar os meca-gnomos? Quais são os requerimentos para os jogadores da Hordas liberarem a classe? Então é assim, todo mundo sabe que para liberar os meca-gnomos, você precisa ser exaltado com a resistência ferrúrgica, que é a facção, e ter feito a questline total dos meca-gnomos. Se você é a Aliança, você vai lá para Vento Bravo, desbloqueia os meca-gnomos. Se você é a Horda, além de ter feito isso, você vai ter que criar ou ter um personagem Aliança no 120 e ir para a Embaixada de Vento Bravo. Se você, por acaso, não tem um personagem 120, tem alguns problemas, não se preocupe. A partir do momento que você tiver um personagem 120 na Aliança, indo na Embaixada de Vento Bravo, você vai ter uma missão para você desbloquear a meca-gon, você não vai precisar ir para Najatar, você desbloqueia o meca-gon que automaticamente já vai estar liberada a quest para você desbloquear os meca-gnomos. Mas sim, você que é da Horda, você vai ter que ter um personagem na Aliança no 120 para desbloquear. Nossa, Blizzard, que sacanagem! É uma sacanagem ou não, né? Faz parte da história você ter um personagem da Aliança, já que os meca-gnomos fazem parte da Aliança. O Allred também trouxe a notícia sobre o gift de N'Zoth que estava saindo no patch 8.3. A Blizzard desmentiu isso com um bloopost, dizendo que o patch 8.3 não é para remover a dádiva de N'Zoth. O que é aquela dádiva? Quando você faz uma linha de quests, você pega a adaga do Priest, no final das quests você ganha a dádiva de N'Zoth, que você fica com um olho na sua testa. Esse olho só pode ser removido fazendo a questline, que é His Eye Up To You. Na Aliança, não sei se é o mesmo nome, mas aqui aparece como um da horda. Então, a Blizzard falou que para você não se preocupar quanto a isso, que pode estar acontecendo um bug visual ao qual não esteja aparecendo, mas você só consegue remover a dádiva de N'Zoth através dessa quest. Então, se você logou e achou que perdeu a dádiva de N'Zoth, não se preocupe que ela está ainda aí com você. Por último e não menos importante, o Ochaka trouxe a matéria Como conseguir o enfoque do vazio no patch 8.3. Esse objeto é necessário para fazer as receitas de profissões novas. Então, tem aqui um guiazinho simples explicando como é que você consegue esse enfoque del vacio ou enfoque do vazio, acho que esse é o nome em português. Então, ele fala aqui, para conseguir o enfoque do vazio, você precisa fazer com a sua receita, essa receita do invoque do vazio, que tem a probabilidade de cair de distintos inimigos nos assaltos do Vale das Flores Eternas em Udum. E aqui ele fala um pouquinho, depois que você pegou 10 desse Void Focus Splinter, que eu também já estou, cada 10 deles, você clica com o botão direito do mouse e cria o enfoque do vazio. Então, aqui embaixo ele também fala o que você pode fazer com esse invoque do vazio, qual é as missões que você tem que fazer para conseguir destravar ele. Está tudo bem explicadinho. Aí, coja, mas eu não entendo espanhol. Coloca no Google Translator ou tenta ler. Não é difícil. É bem parecido algumas coisas com o português. Mas, na dúvida, coloca lá no Google Translator que dá GG. E aí, eu quero saber o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo. Ele me ajuda muito a dar engajamento no canal e saber o que eu devo fazer no canal para agradar vocês. Além disso, eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 5 da tarde na twitch.tv barra cojagamer. A segunda-feira, a live acontece no YouTube e aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio, que é R$ 30,00 de saldo do Battle.net e Steam. Subscriber do canal, 30 dias, Exitlag. Exitlag é o melhor pingbuster no mercado, não sou eu que falo. Quem experimenta, não larga. Você pode testar ele por 3 dias de graça. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, e não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!